A macro região integrada em tempo real, agora a Karine Teixeira, chega da esquina da Torre em São Carlos com informações do importante trabalho da Polícia Militar. Karine? Bom, Ximene, é um trabalho muito importante da Polícia Militar e que vem agradando a população. Trata-se de uma operação para coibir ruídos excessivos de escapamentos de motocicletas. Esse barulho todo vem incomodando muita gente por aqui e a situação não deve ser diferente nas cidades da macro região, pois por onde a gente passa é aquele barulho de escapamento que a gente ouve a quilômetros de distância. E devido a esses transtornos, a polícia vem realizando essa operação por toda a cidade e além do incômodo do barulho, a situação pode implicar em multa grave para o motociclista. E para sabermos mais, para a gente saber mais sobre essa operação que vem sendo realizada, nós conversamos hoje, mais cedo, com a capitã da 2ª Companhia da Polícia Militar de São Carlos, a Karina Pavan. Vamos ver. Qualquer parte do dia causa a perturbação de sossego. Então, a pessoa que se sente incomodada, ela entra em contato conosco através do telefone 190. E, desta forma, a gente pode dar um apoio para essa pessoa que está passando essa dificuldade. Desde janeiro, foram feitos mais de mil infrações e nós temos de veículos abordados, né? Abordados mais de 8 mil veículos que passam por fiscalização da Polícia Militar. Os pontos são pontos de maior fluxo de pessoas, onde passam bastante veículos, né? Então, nós escolhemos vários pontos da cidade. E vale destacar, Ximene, que a última operação foi realizada no final de semana na Avenida Francisco Pereira Lopes e outro na rua João Lourenço Rodrigues. E somente neste final de semana, nesta ação, foram abordadas 200 motocicletas, 4 autos de infração de trânsito foram registrados, foram recolhidas duas carteiras de habilitação e uma moto foi recolhida para o pátio. Em conversa com motociclistas que não quiseram se identificar, eles dizem que esse barulho da moto ajuda a chamar a atenção dos motoristas e pedestres de que eles estão passando. Além de fazer com que os motoboys sejam ouvidos pelos clientes na hora de fazer a entrega de produtos delivery. Mas essa forma, é claro, não é correta e acaba gerando todo esse transtorno para a população e ao próprio motociclista que pode vir a receber multas devido a essa má conduta no trânsito. Outra reclamação dos moradores da cidade são os barulhos dos escapamentos à noite e na madrugada, principalmente no entorno de bares. Por isso, a polícia intensifica também esse trabalho noturno. As operações, então, vão continuar aqui na cidade, segundo a Polícia Militar, e eu reforço aqui que a população pode fazer denúncias de motos barulhentas, perturbação do sossego. Basta ligar para a 190 e relatar a sua queixa, Ximene. Tá certo, dado o recado, Karine. Muito obrigada pelas suas informações.